Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje eu vou ensinar a música 3x4 do Engenheiros do Havaí. Eu vou adaptar a música para a gente tocar com apenas um violão. Então eu vou começar tocando a música toda e depois eu vou explicar o ritmo e os acordes. Diga a verdade ao menos uma vez na vida, você se apaixonou pelos meus erros. Não fique pela metade, vá em frente minha amiga, destrua a razão desse berro sem saída. Diga a verdade, põe um dedo na ferida, você se apaixonou pelos meus erros. E eu perdi as chaves, mas que cabeça minha, agora vai ter que ser para toda a vida. Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer E o que não dá pra evitar E não se pode escolher Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho, gravaria no metal da minha pele o teu desenho. Feitos um pro outro Feitos pra durar Uma luz que não produz Sombra Somos o que há de melhor Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer E o que não dá pra evitar E não se pode esconder Bom, na introdução e na primeira parte nós vamos ter esses acordes O Mi maior O Si com quinta e nona O Dó sustenido menor O Sol sustenido maior O Lá com quinta e nona E o Lá sustenido diminuto Olha só Diga a verdade O menos uma vez na vida Você se apaixonou Pelos meus erros Não fique pela metade Vá em frente, minha amiga Destrua a razão Desse berro sem saída Diga a verdade Põe o dedo na ferida Você se apaixonou Pelos meus erros E eu perdi as chaves Mas que cabeça minha Agora vai ter de ser Para toda a vida Bom, nessa parte a gente tem dois ritmos Na introdução a gente vai começar com esse ritmo aqui Ele é bem tranquilo A gente toca uma vez para baixo Depois a gente vai tocar seis vezes alternando Olha só Vou fazer com a mudança de acordes E o segundo ritmo vai ser esse aqui A gente toca duas para baixo Duas para cima Para baixo e para cima Olha só Então na introdução a gente usa o primeiro ritmo E na primeira parte da música a gente usa o segundo ritmo Só que a gente pode misturar os dois ritmos Olha só E isso pode acontecer no decorrer da música No refrão a gente tem apenas um novo acorde Que é o Fá sinido menor O ritmo é o mesmo Só que a gente tem uma variação Que depois eu vou explicar Olha só Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer E o que não dá pra evitar E não se pode escolher Olha só Antes de entrar no refrão A gente vai ter isso aqui A gente tem um ritmo normal Aqui no Dóstenido menor Depois a gente vai tocar Três vezes Duas para baixo e uma para cima Então vai ficar isso aqui Depois a gente toca Uma vez No Dóstenido menor Uma vez No Lá com quinta e nono E a gente volta com o ritmo normal No Si com quinta e nono Então essa parte vai ficar assim Depois é só continuar com aquele primeiro ritmo Bom galera Por hoje é isso Espero que vocês tenham aprendido E gostado E qualquer dúvida ou sugestão Deixe seu comentário aqui embaixo E não perca as outras aulas Aqui pelo Cifra Club Bração e até a próxima Tchau 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 Tchau